Se a sua fé pode clamar, que o milagre acontecerá Se a sua fé pode clamar, que o milagre acontecerá Hoje eu posso ver como o batido eu vou preparar Tem um moço que me procurou lá fora, eu não sei quem tá no culto aqui ainda, meu moreninho Eu preciso orar por ele Eu falei que eu ia orar por ele, a igreja agora é orar e Deus vai trazer o milagre Deus falou pra mim que tinha AIDS E Deus falou que ia curar ele hoje aqui nesse culto É um neguinho magrinho Um moreninho magrinho Deus mostrou pra mim E Deus disse assim, no fim do culto, chame ele e olhe que eu vou curar ele hoje A pouco tempo atrás, há menos de dois meses Eu me encontrava jogado aí na rua Andava, desculpa na palavra, cagado, lixado Humilhado mesmo na mão do inimigo E eu passei um tempo numa casa de recuperação Junto com o irmão Rafael E ali naquela casa de recuperação eu não brinquei O irmão Rafael é testemunho que a gente... É testemunho, a gente ficava na mesma casa E ali eu não dormia naquela casa O maior tempo meu ali era lendo a Bíblia O irmão Rafael tá aqui A noite Olhando E de repente A gente é convidado Pastor Pra participar do almoço Foi um super almoço, né E era um dia de visita Como a gente não tinha visita Eu fui pro meu quarto Quando eu fui pro meu quarto Chegando no meu quarto Eu fui convidado pra ir lá Que ia ter uma reunião E nessa reunião Pela minha surpresa Eu tava gostando Eu tava amando aquele local Deus tava trabalhando grandemente pra minha vida A pastora falou que teria que fechar aquele local Porque a casa não tinha recurso Me entrou um desespero muito grande Porque o local que eu residia Na casa de uma outra irmã Eu não combinava com o meu sobrinho Meu sobrinho era um viciado Né E... E eu... Me abati Eu esqueci de tudo que Deus tinha feito ali comigo Eu me abati E logo eu voltei com a bebida Com as drogas E ficou feio a minha situação Ficou feio a minha situação Ao ponto De eu ser amarrado Numa viatura Ir pro postinho de saúde Depois ficar uns dias internado E um dia marcaram uma consulta pra mim E nessa consulta Não era médico Era o psicólogo E assistência social E a assistência social chegou em mim E falou assim pra mim Tá parecido Você tá tomando o teu coquetel certo? Eu falei O quê? Coquetel? Eu sei Todo mundo aqui tem consciência Que quem toma coquetel São pessoas que saem com o vírus Eu falei Então O que é isso? Eu falei Não Eu não tenho vírus Não Você tem E pegou e me mostrou a pasta pra mim Desde 95 Eu tava com o vírus Eu estava com o vírus E eu me desesperei naquela hora E eu não sabia o que fazer E ali aquela assistência social Me prometeu um monte de ajuda E ela tá cumprido E a psicóloga veio me aconselhando Falando pra mim Que hoje A AIDS já é uma doença Com um diabético Que ela pode ter controle Mas isso não alegrou meu coração E eu falei Não tem outra saída Deus mesmo esqueceu de mim E o diabo veio E começou a me acusar E mostrar pra mim Todos os erros Que eu tinha feito As pessoas que eu tinha complicado Eu falei Nossa Agora chegou a hora Agora é a hora do acerco de conta Eu vou pedir desculpa Pastor Mas eu tenho que falar isso Vou honrar um pouquinho mais Porque tem que ser o testemunho Real e verdadeiro E ontem mesmo Eu fui convidado Pra ir ali na casa Com os irmãos Fazer uma oração E eu tava falando A respeito do Pastor Moisés Que esteve aqui Quando ele pregou A respeito O que seria De Davi Se não fosse Golias O que seria Do Mar Vermelho O que seria De Moisés Se não fosse O Mar Vermelho O que seria De Sadá Que fez assim A vida de negro Se não fosse A pornaia O que seria De Daniel Se não fosse A palma dos leões Aí eu fui Pondo aquilo Na cabeça E eu vim aqui Até aquela Hermônio de saia verde Irmão Como que era A chamada Aquela hermônio Essa Aí um dia Eu tava ali Primeiro Deus usou A boca desse levita Pra falar Comigo No segundo dia Que eu vim aqui Eu tava lá No meu canto Eu falei Não vou honrar Não vou dar glória A Deus Não vou bater Ponto Eu falei Se esse Deus Existe de verdade Então por que Que me largou Nessa situação E o irmão Falou assim Você só Fala de Deus Quando você Pega o litropone Você louva A Deus Somente Quando Você é chamado Na frente Aí um dia Também O pastor O Ricardo A testemunha Diz que eu tô falando Aí aquele irmão Tava aqui falando Né E eu peguei E entrei no banheiro Eu sabia Que era comigo Que Deus tava falando Eu entrei mesmo Pra esconder Aí o pastor O Ricardo Tava aqui Pra mim Olha o parecido É pra você É pra você Né Então irmãos Eu passei Por um momento Muito difícil Né Mas eu falei assim Eu não sei Quem que trouxe Essa palavra aqui Talvez Deus Às vezes Se alegra Quando Diante dele Parece que nós somos rebeldes Eu achei muito estranho Aqui no bar Mas A palavra foi nesse sentido Quando o anjo Ele chegou diante De Tideão Tideão tava lá Maiando Falou Ele se revelou Ele ficou nervoso E o efeito Da grandeza Do meu Deus E eu ficava lá Questionando Lá dentro de casa Também Falando assim Ai Deus Que adiantou Eu ficar orando Que adiantou Ficar consagrando Que adiantou Eu pundir De tantas coisas Pra poder Tua vontade Agora que eu tava Numa boa Que eu tava vendo Que o senhor Trabalha na minha vida O senhor me traz Pra ser tãozinho De novo Sou humilhado Sou jogado Na rua Que adiantou Tudo aquilo lá Ah Se o senhor Existe mesmo O senhor vai ter Que fazer alguma coisa Porque mesmo Contra a minha vontade Eu vou vir na igreja E vim Todos os cursos E vim Todos os cursos Aí Vamos fazer o exame Eu falei Vamos fazer o exame Eu falei Pra mim Eu não quero saber Desse exame E eu fui fazer o exame O que deu no exame Me ligue Lá No último dia Que o pastor O exame Estava aqui Ele saiu Pra Pra Irmã Uma irmã Que eu não tô vendo Era aqui Não passou mal E ele foi lá Orar por ela Ele tava lá E eu contei A minha história Pra ele E ele pronunciou Pra mim Olha No final Eu vou orar Pra você Lá Eu tava Tô em boca Falando assim Ah Se ele for Se ele for De orar Pra ela Por que ele Orou pra mim Também Quero nem saber Eu vou embora E fui embora Mas aí O Rafael Tava falando Pra mim Dando um postinho De saúde Que ele falou Assim Ó Deus Já fez a pura Deus Eu quero falar Uma coisa Pra vocês Isso foi muito bom Com o meu crescimento Espiritual Aleluia Sabe por que Eu tenho que entender Que é na dificuldade É na luta É a hora Na verdade Na varanda Mas graças a Deus E ela ia de madrugada Que eu Senhor 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 E pra minha alegria Eu tô aqui testemunhado Eu tô aqui testemunhado Eu tô aqui testemunhado Eu tô aqui testemunhado